Música Boa tarde Dona Neide Eu reclamo que a gente está sem água A gente paga a luz da rua A gente não tem luz na rua, a gente está no escuro O esgoto está no meu quintal Estava ali na casa da vizinha do lado Daí Santo Antônio da Jacutinga Protege o pessoal aí Não é? Alexandre Vamos ver mais uma pessoa aqui Dona Célia, cadê a dona Célia? Chega aqui, dona Célia está querendo falar comigo já Desde que eu cheguei, chega aqui dona Célia Tudo bem, boa tarde Dona Célia Boa tarde, senhor José Luiz Boa tarde, dona Célia Olha, senhor José Luiz, o meu problema aqui também é água Luz na rua De noite a gente não pode ver televisão direito Porque a gente está com a televisão ligada A luz pisca, acaba toda hora Vai e vem, vai e vem Queima e fica piscando A gente tem que desligar a televisão, desligar a geladeira Dona Célia estava nervosa E com razão, né? Com toda razão Tem que bronquiar mesmo Seu Durval, chega aqui, seu Durval Você mora há quanto tempo aqui, seu Durval? Há 35 anos E foi sempre assim o problema? Essa rua permanece, sempre foi Permanece desde quando você aqui vinha Acontece que todos os representantes que por aqui passaram Nunca tomaram providência de coisa nenhuma Isto é, vereadores, né? Que tinham autorização para fazer uma série de coisas aqui Nunca fizeram Eu vou fazer o seguinte Vou tocar agora uma música em homenagem aos nossos amigos aí E daqui a pouquinho a gente volta a manter um novo contato Tá bom? Agora no Rio de Janeiro são 5 horas e 37 minutos Eu fico daqui bloqueado Não pode acontecer isso Rua Ladir Melo Bairro Engenho Pequeno, Nova Iguaçu E simplesmente esquecida Parece até que é uma rua lá do fim do mundo Pelo amor de Deus É Engenho Pequeno, um dos bairros de maior população de Nova Iguaçu Precisa de uma atenção especial Precisa de uma atenção especial A música em homenagem a vocês é essa Perdi a hora, mas encontrei o seu amigo